Agora as últimas do Dragão, só volta a jogar no dia 11 de setembro, então até lá tem tempo para acertar o pé. Último colocado no Campeonato Brasileiro, mas o Atlético não tem o pior ataque, que é do Havaí. O Rubro Negro marcou 18 gols em 22 partidas. E para melhorar o desempenho, não seria bom ter um centroavante na equipe? Temos o Walter hoje, que é o nosso camisa 9, que não é um centroavante fixo lá, que ajuda a marcar também, que vem jogar como um 10, que hoje é raro no futebol. E eu falei na minha última entrevista que se o Gilvan tivesse feito um gol e tivesse saído com a vitória, esse era o mais importante. Olha contra o Corinthians, o Gilvan fez o gol. Niltinho perdeu a condição de titular devido a uma lesão. Na última partida contra o Corinthians, entrou no segundo tempo. E agora, nesta parada do Brasileirão, espera ganhar espaço com o técnico João Paulo Sanches. Contra o Corinthians eu não estava 100%, talvez seja por isso que o João não me optou para estar começando. Mas agora é vida nova, já estou 100%, já estou fazendo trabalho com o grupo. Mesmo sob um calor de 35 graus e a umidade do ar a 9%, os jogadores se esforçam no treinamento. Enquanto isso, operários se esforçam na colocação do novo gramado do CT. Ou seja, jogar futebol não é tão ruim assim. Eu estava até conversando com o Jorginho ontem. Nós vamos treinar nós jogadores assim, a falar, hoje eu estou com preguiça. Estou com preguiça e tal. Aí você olha para o lado, você vê aqueles só, aqueles caras trabalhando, é o que te dá força para lutar. Você fala, pô, eu não preciso reclamar de nada. Eu estou aqui cheio de saúde e estou reclamando. Imagina aqueles caras que estão trabalhando desde as 8 horas da manhã. O pessoal para para almoçar e fica até as 5. Então, não tem o que reclamar da vida. Acho que ninguém, cara. Você, hoje, feliz, com esse sorrisão feliz aí, cheio de saúde aí, tem que agradecer a Deus. E por tudo, por todas as coisas que acontecem. Satisfação enorme. Ele é feio demais, não é, mano? Tem uma beleza diferente. O cara achou bom lá. Você conhece o olhão seu, é azul. Sorrisão seu. Hoje a Amanda chegou lá no Goiás, o Michel. Essa eu não conheço, não. Agora, olha só, bicho. Ele acreditou. Ele acreditou. Agora, bater uma massa ali nesse calorão de 35 graus, hein, André? Não é fácil, não, né? Nossa, o que é isso? Hoje eles estão bem reflexivos, né? O Niltinho, o Michel, o Chael. Mas ele não refletiu muito um detalhe importantíssimo. Ele só falou que o serviço dos caras é mais duro do que o dele. Não tem quem reclamar. Analisa a diferença de salário também, Niltinho. É, mas ele fez, foi valorizar os caras. Não, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo mais um motivo. Não, e para piorar tem isso, né? Você tem razão. Tem mais esse motivo. Bicho, que trem seco, que calor. Mas, assim, Pasqueto, de bom ao vitre, tanto o Michel quanto o Niltinho reparar nessas coisas e dar esse testemunho de quem está sabendo que tem uma profissão que é privilegiada. E ali um rapaz que só tem um gol no campeonato, ó. Só um gol no campeonato. E tem um salário maior do que os outros aí. E está magro mesmo agora, olha o tanto que emagreceu. Não está, Evandro? Está. Pelo menos reconheceu esses dias que está mal. E aí esse ataque... Não, eu estou falando magro. Magro e mal. Está magro e mal. E ele reconheceu. Paga o salário de 200 pedreiros. Hã? Não, mais, muito mais. Muito mais. Você está doido? Dá para construir um prédio com meio salário. Cada um na sua, né? São dignos também, a profissão deles. E o Walter ralou para caramba. E fala uma coisa aí, ó. Esses aí estão trabalhando também felizes. E achando bom. Porque tem o dinheiro deles ali garantido. Tem o trabalho. Acordar e ter o que fazer, Evandro. É, exatamente. É isso que eu agradeço todos os dias. Esse dia eu estava voltando de férias aqui. A hora que eu entrei no carro para vir para a PUC, eu agradeci de ter um lugar para voltar, para trabalhar, ganhar um dinheirinho e tudo mais. O André, agora, essa má fase do ataque do Atlético tem a ver, e muito, com a má fase do Walter? Tem, principalmente no início do campeonato, que se esperava muito dele. Início, meio e fim, né? Porque até agora, nada. Não, até que ele veio jogando bem. Ele não está jogando mal. Ele pode render mais? Pode. Mas ele emagreceu bastante. A seca de gols do Walter, então. É, ele emagreceu bastante. E está faltando um pouquinho de sorte. Ele tem tido oportunidades, tem chutado bem. Você viu o Cássio fazendo uma grande defesa? O goleiro do Flamengo lá fez uma grande defesa no chute dele. Então, eu acho que isso é uma questão de tempo aí para esse ataque melhorar. Mas, convenhamos, para quem ganha o que ele ganha, para quem tem o prestígio que ele tem, junto, é assim, e é um jogador que a torcida, mesmo sem ele estar 100%, a torcida sempre acredita que é possível ele apresentar algo novo. Mas, assim, muito pouco o que ele fez pelo Atlético até aqui. Eu, particularmente, não quero discordar do André, não, mas vou ter que discordar. O jogo do Flamengo... Não, mas aqui você pode discordar. Você pode discordar. O jogo do Flamengo... Ele é o chefe, o máximo que pode acontecer é cortar seu ponto e ter uma semana de suspensão. Hoje eu estou... Mas você pode discordar, tá tranquilo. Hoje eu estou zen, eu não estou querendo discordar, mas vou ter só que lembrar que fatos são fatos. O jogo contra o Corinthians eu não assisti todo. Agora, do Flamengo eu assisti. O Walter não jogou bem, não. Ele deu um chute só. Foi um chute perigoso, mas foi só aquilo que ele fez o jogo inteiro. É muito pouco para quem ganha a grana que ele ganha. E o Niltinho volta, se estiver bem. Eu gosto desse jogador, ele é batalhador. Niltinho, Walter e Andrigo com o Jorginho mais atrás, né? Isso, é o que há de melhor no time do Atlético nesse momento. Porque o Luiz Fernando parece que rende mais quando entra no decorrer do jogo. Vai jogar também aquele que é alegre na entrevista lá, o Heleno, né? Ah, ele vai entrar de volante, né? Esse cara foi o melhor jogador do futebol de Alagoas. É, o volante é filheiro, né? Que lindo.